Na aula atual introduziremos o conceito de recubrimento duplo orientado, também veremos algumas relações entre a orientação e a sequência exatas curtas e finalmente trataremos o caso particular do fibrado tangente. Então, não todo fibrado é orientado, mas dado qualquer fibrado podemos fornecer um recubrimento duplo do mesmo que é orientado. De fato, consideramos um fibrado vectorial sobre M e aí definimos o conjunto M-chapeu dos pares da forma Xω, onde X é um elemento de M e ω é uma orientação da fibra sobre X. Então, podemos dar a M-chapeu uma estrutura de variedade considerando o matlas DM, com cartas locais que sejam domínios contráteis. Isso é porque a restrição do fibrado a um domínio contráteis é trivial. E, para um fibrado trivial, só tem duas maneiras de dar uma orientação que varie continuamente. Então, o que acontece é que uma vez que a gente dá uma estrutura de variedade ao M-chapeu, temos uma projeção natural P de M-chapeu em M, que seria simplesmente a projeção que associa a X ω, X. E, de fato, é uma projeção 2 a 1. A primagem de um ponto X contém exatamente dois pontos. Claro, a gente agora pode usar essa aplicação diferenciada P para definir um fibrado que vamos chamar de C-chapeu, que é simplesmente o pullback do fibrado C pela aplicação P. Então, como C é um fibrado sobre M, o C-chapeu é um fibrado sobre o M-chapeu. E esse fibrado é chamado de recumprimento duplo orientado de C. Como para cada ponto M tem dois pontos M-chapeu, cada fibra de M acaba virando duas fibras no M-chapeu. E o que acontece é que a gente tem uma orientação natural, porque a gente pode definir a orientação no ponto X ω como simplesmente sendo ω. Então, dessa forma, a gente tem que esse recumprimento duplo e um fibrado um fibrado vectorial orientado. Bom, agora vamos ver qual é a relação entre a orientação e as sequências exatas. E a gente já viu mais ou menos como funciona a orientação e consequências exatas de transformações lineares entre espaços vectoriais. Agora a gente vai tratar a situação análoga para o caso em que não estamos considerando já transformações lineares entre espaços vectoriais, mas morfismos entre fibrados vectoriais. Então, seja aqui uma sequência certa curta de morfismos de fibrados vectoriais. A gente pode considerar ω' e ω' orientações de C' e C' respectivamente. Claro, estamos considerando, assumindo que esses dois fibrados são de fato orientados. Esses dois fibrados vectoriais são orientados. Então, do mesmo jeito como a gente faz para transformações lineares entre espaços vectoriais, podemos definir a orientação ω' soma direta com ω' que vai ser uma orientação de C. A única diferença que existe entre o caso de transformações lineares entre espaços vectoriais e o caso de morfismos de fibrados vectoriais é mostrar que a construção dessa orientação soma direta varia continuamente. E isso aí é bem simples. Então, dada uma orientação de C' e uma orientação de C' e duas linhas, a gente tem uma única orientação de C'. E, de novo, quaisquer duas orientações, se aqui a gente quer ter orientações que cumpram essa equação, se a gente fixa quaisquer duas das orientações ω', ω' ou ω'', a gente obtém de maneira automática a última letra. Em particular, o que acontece é que se temos que dois dos fibrados de uma sequência certa curta são orientáveis, o terceiro também é orientável. Claro, se aqui a gente tem uma orientação em C' e uma orientação em C' e duas linhas, a gente pode definir a soma direta e temos uma orientação em C'. Se temos uma orientação em C' e outra em C', a gente tem uma única orientação em C'. E se temos uma orientação em C' e outra em C' e duas linhas, temos uma única orientação em C'. Então, se dois dos fibrados que aparecem, dois dos fibrados vectoriales que aparecem em uma sequência certa curta são orientáveis, o terceiro também é orientado. Agora vamos considerar um caso particular que é o caso do fibrado tangente. Então, dizemos que uma variedade M é orientável se o espaço tangente e o fibrado tangente é orientado. Então, uma variedade vai ser orientável se somente assim existe uma atlas da que as mudanças de coordenadas, as aplicações de mudanças de coordenadas têm matriz jacobiana em todo ponto com determinante positivo. Então, o que acontece? Temos que se M é orientável, isso implica, acontece somente assim, Então, aqui temos um atlas de M, mas todo atlas de M de fato determina um atlas do fibrado vectorial tangente. Vamos ter que a aplicação diferencial de Φ sub i é de fato uma objeção entre o espaço tangente a U sub i e Φ sub i de U sub i vezes Rm, onde o M é a dimensão da variedade. Então, temos uma atlas que são as cartas locais do fibrado tangente. De fato, são cartas que levam a orientação do fibrado tangente na orientação estándar de Rm. Aqui, essas cartas preservam, ou seja, levam Ω, que seria a orientação de M, para ser mais preciso do fibrado tangente, na orientação estándar de Rm. Claro, mas agora o que acontece é que, se temos essa situação, quando a gente considera uma aplicação de mudança de coordenadas, se consideramos aqui a diferencial em um ponto Φ sub i de x, essa aplicação vai levar a orientação estándar de Rm na orientação estándar de Rm. Isso acontece somente se o determinante é positivo. Então, o que temos é que a M é orientada, se existe uma atlas, tal que esses determinantes das matrizes jacobianas, as aplicações de mudança de coordenadas, são sempre positivos. Isso aqui seria para todo I e J e para todo x que pertence à interseção de U sub i e U sub j. Ok? Então, é uma maneira de ver quando que M é orientado. Poderia acontecer que uma variedade não fosse orientada. Nesse caso, vamos considerar o M-chapeu que vai ser o recubrimento duplo orientado de M. A gente tem que o M-chapeu é um conjunto de pares da forma x Ω, onde x pertence a M e Ω é uma orientação do espaço tangente a M em x. A aplicação natural que envia o M-chapeu que é simplesmente a aplicação que leva a x Ω em x é uma aplicação doição. E a gente pode considerar o pullback pela aplicação π do fibrado tangente a M. Bom, como a gente já viu, esse pullback é sempre orientado. Mas é bem simples ver que esse pullback é de fato o espaço tangente ao M-chapeu. Então a gente encontra um recubrimento duplo da nossa variedade que tem espaço tangente orientado. Agora a gente vai considerar uma variedade conexa orientada. Vamos dar uma definição de quando um difiomorfismo preserva ou inverte a orientação. Então consideremos M uma variedade orientada conexa. Em esse caso só temos duas orientações. Quando a gente fixa a orientação em um dos espaços tangentes e um espaço tangente sobre um ponto fixado, isso aí determina a orientação em todos os outros pontos. e consideremos F um difiomorfismo de classe 1 de M e M. Então dizemos que F preserva a orientação se fixar a uma das duas orientações da nossa variedade. Por exemplo, ω. ω. A gente tem duas orientações. ω é menos ω. Então dizemos que F preserva a orientação se se o pullback de ω por F é igual a ω. Mas tudo bem. Essa condição é claramente equivalente a que o pullback de menos ω seja igual a menos ω. ω. Então também a gente poderia usar menos ω para dar a definição. Por isso que aqui a gente disse que para preservar a orientação basta conter que o pullback de uma orientação é a própria, mas se vale para uma, vale para a outra. No caso de F invertir a orientação, o que temos, F invertir a orientação, sim e somente sim, o pullback de ω é menos ω e o pullback de menos ω é o menos. Cada orientação está elevada pelo operador de pullback na orientação oposta. Agora vamos ver um exemplo. Consideremos uma aplicação de SN e SN que é dada por uma matriz do grupo ortogonal. Do grupo ortogonal em dimensão n mais 1. Então o que a gente tem é que podemos considerar o espaço tangente ASN. Isso vai estar incluído na restrição do espaço tangente ARN mais 1 ASN. E aqui a gente pode considerar o fibrado normal algébrico. O fibrado normal algébrico é claramente orientado. Se a gente considera uma esfera, a gente pode considerar um vector normal que aponta para o exterior e essa escolha é contínua. Não tem problema nenhum. Então esse fibrado aqui é orientado. Esse fibrado aqui é claramente orientado porque é SN vezes CRN mais 1. É um fibrado trivial de fato. E, em consequência, esse fibrado aí, como dois fibrados da sequência exacta curta são orientáveis, o terceiro também. Tá? Tudo bem. A gente gostaria de saber se, de fato, essa aplicação preserva ou inverte a orientação. Ok. Mas o que temos é que quando a gente olha de novo a esfera, como ele pertence ao grupo ortona, ele preserva distâncias. Então envia o que está fora da esfera em pontos que estão fora e os pontos que estão no interior em pontos no interior. Então, em particular, ele vai preservar a orientação no fibrado normal. Ele vai, como ele preserva tanto o espaço tangente a SN quanto, claro, o espaço tangente a RN mais 1, também vai preservar o fibrado normal. Mas, como ele leva o exterior da esfera no exterior da esfera, ele preserva a orientação desse fibrado normal algébrico. Então, isso quer dizer que ele vai preservar a orientação desse N se somente se ele preserva a orientação de RN mais 1. Tá? Mas, claro, quando é que ele preserva a orientação de RN mais 1? Bom, é claro que é quando o determinante de L é positivo. Então, temos que uma aplicação que a restrição à esfera de dimensão N de uma matriz do grupo ortona em dimensão N mais 1 preserva a orientação na esfera se somente se o determinante é positivo. Como exemplo, a gente pode considerar a aplicação de SN e SN que associa a cada ponto X ao ponto menos X, a cada vector X ao vector menos X. Tá? Então, essa aí é a restrição da transformação linear que leva a X em menos X. E o determinante, quando a gente vê essa aplicação como uma aplicação de RN mais 1 e RN mais 1, o determinante dele é igual a menos 1 elevado a N mais 1. Então, em consequência, ele preserva a orientação, a aplicação antípoda preserva a orientação se somente se N é ímpar. E quando N é par, não preserva a orientação. Nas duas últimas aulas, introduzimos a orientabilidade de fibra dos vetoriais e estudamos algumas das suas propriedades. Na próxima aula, veremos algumas consequências geométricas da orientabilidade. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau. Tchau.